Olá, seja bem-vinda, bem-vinda a mais uma aula aqui do canal Ideias da Gica. Hoje a gente vai aprender nesse vídeo mais um jeito de fazer um organizador de bijuterias bem fofo pra ficar bem prático pra você poder guardar e olhar o que você tem de uma forma bem simples, bonitinha e barato pra você fazer. Então, o que que eu tenho aqui? É super rápido pra você fazer esse método. Eu tenho um pedaço de, esse aqui chama Gripeer, ou Gripeer, não sei falar, ó esse negócio aqui, lindíssimo. Você encontra em lojas de aviamento, né, que vende coisa de costura. Esse também você encontra na mesma loja, chama Voal, ele é furadinho no meio, ó. Então, dá pra entrar brinquinhos. Um bastidor de madeira, de bordado, né, que eu tenho aqui bastante porque eu faço bordado. Então, eu trouxe essa ideia pra você aqui. E você também encontra nas lojas de aviamento, tem vários tamanhos. Se você tiver muita biju, você pode fazer uns de 30, de 40 centímetros, muito grande, pra colocar bastante coisa. E um lacinho que também você pode encontrar tudo na mesma loja. Esse lacinho é opcional, eu coloquei só pra dar uma gracinha, porque eu gosto muito dessa corzinha rosinha, assim. Rosa e lilá são as minhas cores preferidas. E pra começar, como você vai fazer? Eu cortei o Voal, ó, um pouco maior do que o bastidor, pra gente ter uma margem pra gente poder colocar, ó. Tá? Não dá pra ver muito aí. Coloquei essa juta embaixo aqui, pra você ver melhor aí no vídeo. O Voalzinho, ó, que bonitinho. Que a gente vai colocar aqui, juntamente com essa fita aqui, esse gripeer. Ou pode ser uma renda também, bem bonita, se você encontrar na loja. Você vai tirar, ó, na parte menor, você vai posicionar as suas coisas aqui, ó, o Voal e a renda. E é só encaixar o bastidor. Aí, ele vai esticar naturalmente. Ó, que bonitinho. Ai, que lindo que ficou! Ai, muito fofo! Pode dar uma esticadinha aqui, ó, pra ir ajeitando. E agora sim, você pode cortar tudo aqui, ó, que sobrou. Daí, é só colar com cola quente o seu lacinho, se você quiser. Tô usando cola quente pra ficar mais fácil e colar mais rápido. Ó, que fofinho! Daí, é só usar pra colocar as suas bijuterias, como eu vou te mostrar agora aí. E olha que fofucho ficou o nosso porta biju. Olha que lindo! Super fácil de colocar. Ai, que fofinho! Esse aqui vai ficar na minha parede pra organizar as minhas bijus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Faça também pra organizar as suas coisas. Deixe comentário se você gostou dessa ideia de organização super fácil de fazer. Se você gostou desse vídeo, quer receber sempre novidades aqui do canal Ideias da Gica, se inscreva no canal pra toda semana receber dicas legais assim pra você, pra sua casa, pra organizar a sua vida, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho